Ahá! Mais uma vez gravando nossa querida série Nakshatras do Jyotshya Namastê e ainda, digamos assim, ajeitando um pouco o set, mas tudo bem, faz parte do momento energético. Hoje a gente vai falar da nona nakshatra a partir de Ashwini, o lugar de exaltação do sol. É uma forma de contar. Existe uma outra forma de contar que é a partir de Krittika, que é o lugar de exaltação da lua também. Mas essa nakshatra, independente se você conta a partir do sol, independente se você conta a partir da lua, é uma das nakshatras mais xingadas das 27, porque ela tem uma função de destruir o que é velho e abrir espaço para o que é novo de uma maneira bastante, digamos assim, quente, queimando, venenosa. Não é uma coisa muito tranquila, mas tem a sua função. E lendo a história do Ashwini, vai ficar bem menos pejorativa a conotação dessa nakshatra, porque na internet, coitada, só leva seu papo. Bom, então, aqui está a primeira imagética, tanto do Naktaro, na esquerda, quanto na direita do livro do Krashtri Vedi, The Book of Nakshatra. Se você está vendo esse vídeo aqui a primeira vez, está aí mais uma vez a referência. Se você não conhece muito de outros, de nakshatra, se você caiu de paraquedas agora, que nem esse livro está quase caindo dali, acho melhor você, de repente, voltar para os outros vídeos. Essa é a segunda temporada dessa série de Ocha Namastê, que é uma série mais voltada a a gente, digamos assim, aprofundar em alguns temas, de uma maneira um pouco leve, com algumas risadas de vez em quando. Bom, então, voltando aqui para as simbologias. Nessa da esquerda tem o símbolo do Mercúrio, como sendo o regente no Vinshotri dessa nakshatra. Aqui, na direita, eu imagino que esse é o símbolo da água, porque é uma nakshatra de água também. Aqui tem o gato, porque o animal dessa nakshatra é o gato. A gente tem essa cobra enrolada, porque esse é o símbolo da nakshatra. A gente também tem esse casal, na imagem do Prashtri Vede, se interlaçando, se abraçando, que também é uma questão dessa simbologia dessa nakshatra. A gente tem aqui o símbolo da lua, que é o símbolo do signo de câncer também, o regente do signo de câncer. A gente tem três cabeças aqui, com esse símbolo em cima. O símbolo, aqui, a princípio, de uma delas dá para identificar como o Mercúrio. Aí eu não sei se as outras fazem uma menção à lua também. Essa questão número três não ficou tão clara para mim. Mas vamos adiante. Vamos para o mesmo eladio que a gente passou no anterior, que ainda tem a nakshatra de Punarvasu, que tem um quarto dela, o primeiro nono de Karkarashi, o câncer sideral. Aí a gente passou pela nakshatra de Puxa, regida por Shani, que tem os quatro quartos dentro dela. E também a gente está na nakshatra de Aslecha, que tem os quatro quartos dentro dela. E aqui a gente termina Karkarashi, câncer sideral, fazendo uma zona de transição ao primeiro Gandanta, que a gente está apresentando, que é... Aí você pode considerar que é o último padá da senakshatra, que é de os últimos três graus e vinte do signo de câncer sideral. Ou você pode considerar que são os últimos trinta minutos desses três graus e vinte, que aí, digamos assim, é o Gandanta hardcore. Não só, digamos assim, um... Por exemplo, você pode estar num show de rock, mas você pode estar na cara do palco. Ou a cara do palco são os últimos trinta minutos. O show de rock como um todo já tem aquela energética também, mas talvez ela não seja vivenciada de uma forma tão intensa. Bom, continuando. Então, ela é o nono desse processo de criação. A gente estava fazendo isso da seguinte forma. A chuine é o período desde a fecundação até o processo de prestes a nascer. Parane é o processo de nascer, e aquele período inicial de amamentação, de grande dependência. Aí depois vem criticar, que é o período de você começar a dar, de alguma forma, forma ao corpo, e você ter algum grau de autonomia, você buscar você ser você. Ou seja, procurar, de repente, começar a ter dente, sair de uma amamentação estrita. Aí, depois disso, vem rohine, que é o período de você deixar de ser um amamentado relativamente e começar a ser uma criança. Ainda engatinhando, ainda aprendendo a falar, ainda tendo, digamos assim, o início do seu processo do eu separado. Porque ali a gente já sai do período radias e vai para o radias tamas, que é o período de dar mais forma à coisa. Então, rohine, brigashira e adra vão ser as três nakshatras, onde a criança meio que engatinhou, está andando, está correndo, está perguntando por quê, etc. Ainda está numa fase, que eu descobri recentemente que em inglês tem uma palavra para isso, se chama, eu acho que é toddler, que é uma palavra específica para uma criança, mais ou menos de uns 2 a 8, 9 anos de idade. É como se em português a gente pudesse usar a palavra infante e diferente de criança. É uma range, é uma faixa de idade que a gente em português não tem uma palavra, pelo menos eu não achei a tradução para isso. Aí, depois disso, vem punarvaso, pulsa e as lexa, que é, basicamente, esse período que é radias sato. E a parte sato dentro de um período é a parte que dá um acabamento, é a parte que, digamos assim, dá um aprimoramento na coisa. Então, chega para o narvaso e aquela criança já começa a ter algumas questões um pouco além do período da infância. Já ainda não é um pré-adolescente, mas ele, assim, já passou o período do arra que ele causou. Arra e as lexa dessas nove primeiras nakshatras, no geral, vão ser as mais, digamos assim, não, eu nasci nessa, o que eu faço agora? Não, tranquilo, todas elas são uma função divina, só que elas tendem a ser mais intensas, tanto a arra quanto as lexa. São processos de transformação intenso. E em arra, aquilo dali, a pessoa já tem uma necessidade de se autoafirmar, é o período do pré-adolescente. No punarvaso, a questão ali já existe uma necessidade de uma busca do contato com o outro, que já está meio que endereçando para câncer, e puxa, esse aprofundamento do contato com o outro se torna mais evidente. A pessoa ali já tem uns 15, etc. E em, como é que é o nome disso? As lexa que a gente está, a pessoa já está com 18, 19, ela já está sexualmente madura, não só no sentido de que já menstruou, mas já tem uma capacidade de relação afetiva, que é, basicamente, o puxa e o punarvaso que dá, digamos assim, esse coração afetivo e emocional para as pessoas poderem se interlaçar, não só num nível carnal, como aparece nessa primeira imagem, com as duas pernas se interlaçando, mas também com essa simbologia da proximidade do coração, que é um aspecto muito importante dentro de todo o Karakarashi. Bom, então, é um período onde, basicamente, a pessoa tem o seu primeiro, a sua primeira paixão avassaladora, é o período onde a pessoa fica completamente perdida emocionalmente na vida, não que isso tenha que acontecer com 18, 19 anos, mas, entenda, digamos assim, a esquemática geral da coisa, é um período onde você começa a se aventurar nas suas emoções, suas paixões e também os seus processos profundos de autoconhecimento, muitas vezes através das emoções. Então, estão aqui as estrelas, elas fazem parte do complexo de Hidra, que é aquela que tem, a serpente que tem um monte de cabeça, isso faz parte dessa constelação, essa Nakshatra, e as estrelas principais delas são as letras Y, Delta, Mu, Ro, Sigma e Z, quem conhece mais ou menos o alfabeto grego, aliás, a palavra alfabeto vem dessas palavras, alfa e beta, que são as letras A e B do abecidário grego, aí ele faz parte do componente de Ala, assim como desde a sexta, desde lá de Hidra, a gente está dentro desse componente, que envolve algum grau de processo de emoções, ok? Então, as cinco primeiras Nakshatras fazem parte do, como é que eu não disse, princípio, elemento de terra, que é, digamos assim, de dar algum grau de forma, as cinco, eu acho que a próxima vai ser também, é pelo menos até que as quatro, próximas, trazem esse alimento de junção, a água tem muito esse papel de juntar, e eventualmente trazer a capacidade emocional à tona. Bom, aí vocês vão ver nos livros, as pessoas meio que se debatendo, como é que a Nakshatras de Aslecha é Sattwa? Porque assim, dentro da caracterização mais iógica, da coisa de Sattwa, ser uma coisa de harmonia, etc e tal, Aslecha a princípio não tem nada a ver com isso. Ela não é só Sattwa no nível terciário, mas também na secundária. E aqui a gente deve entender esse processo de Radias, Tama, Sattwa, e veja bem que tem essa ordem, eu não estou falando Sattwa, Radias, Tamas, sempre no São Escrito, quando você fala a ordem, isso está levando informação, você tem que entender por que foi Radias, Tama, Sattwa, por que não foi Radias, Sattwa, Tamas, por que cada uma dessas informações já está te dizendo. É esse tipo de entendimento que a gente está precisando aqui. Por exemplo, no Diódice, quando o Parashara fala que o Sol e Vênus representam o pai e mãe, isso é só no teu mapa natal em relação ao momento em que você nasceu, se você nasceu no diurno, e o Saturno e a Lua representam o pai e mãe, se teve um nascimento diurno. Não que a pessoa vai representar, o Saturno vai representar o pai da pessoa a vida inteira. Isso, o pai a vida inteira, o cara que é natural é o Sol. O que eu quero dizer com isso? Cada lugar onde uma informação está, ele codifica o que você tem que entender a partir daquilo ali. Então, nesse conceito, Radias, Tama, Sattwa, a gente tem Radias, processo de criação de uma fase, Tama, o processo de estruturação, condensação, e Sattwa, o processo de elaboração, aperfeiçoamento. Bom, então, qual é o Itcha dessa Nakshata? Qual é o leitmotiv? A forma, por que ele nasceu? Porque houve um desejo, que eu possa ter o poder para destruir os inimigos. E esses inimigos podem ser tanto os internos quanto os externos, mas basicamente é um desejo de que haja uma capacidade de fazer frente a algum tipo de problema. E quando a gente vê lá no SLSX, isso vai ficar mais claro. Então, de uma maneira mais superior, de uma maneira mais energética, mais sutil, digamos assim, o ground, o lugar de funcionamento disso, é uma capacidade de destruição energética. Embaixo é uma sensação de ser caçado. E dessa tensão da destruição no nível energético e da necessidade de fuga, vem a capacidade de romper, de explodir, de queimar, de ferir, de envenenar, de ferroar aquilo que é antigo, para que um novo espaço possa nascer. Ok? Então, ela está ferrando o primeiro terço, o primeiro pariaia, no sentido de que ela está tirando a manifestação de um nível único e exclusivamente energético para um nível mais material, onde a consciência fica mais presa ao mundo material. Então, as primeiras nove nakshatras que a gente falou, do Ashwin e Neos Flecha, é o processo do Big Bang. Até, digamos, começar a ter consciência de uma forma vegetal, vegetal que seja. Ok? É o processo mais físico da coisa. Não tem tanta ainda uma manifestação orgânica do mundo. Vamos colocar dessa forma. O primeiro terço é o, digamos, o método de preparação do inorgânico. E as leixas é o período de transição do inorgânico para o orgânico, colocando na nossa terminologia. Aí, pegando a parte de gotra, lá do Praxe Trivede, ele mostra que vem da linhagem do vachista, sabe, Taris? E o outro que era do vachista que apareceu até agora é o segundo, que é Barani. O primeiro é relacionado a Vênus, no Vichotar, esse é relacionado a Mercúrio. E uma coisa que, a princípio, não tem muito nada a ver, é que o vachista está muito relacionado à capacidade de criação de riqueza e de vivência de um ambiente com riqueza. Aí, tem um outro aspecto que a gente vai chegar na questão das cobras e etc. No início, o inferno, Patala, era um lugar que tinha muitas riquezas materiais. E todas as riquezas ficavam guardadas pelas cobras. Que nem lá no Hobbit tem aquele dragão que fica deitado em cima do ouro e que ele guarda todo aquele ouro ali. Antigamente, tinha esse entendimento de que o aprisionamento no mundo material era o inferno. E que, quando você ficava com essa mentalidade materialista, você queria fazer tudo o que fosse necessário. Envenenar o que fosse, matar o que fosse, veja bem, como uma cobra, para garantir aquele espaço, para garantir aquele ninho. Então, eu preciso entender a simbologia do porquê que o inferno tinha um monte de ouro. Nesse sentido, talvez o mundo contemporâneo continue meio infernal. Tinha um monte de ouro, mas as pessoas não queriam ir para ali. Depois de um tempo, quando o ouro passou a, digamos assim, ser desejado pelos homens, o inferno não podia ter ouro, porque senão todo mundo ia querer ir para lá. E aí, o que passou a ter no inferno? Passou a ter chama, passou a ter dor, passou a ter o inferno do materialismo, que é o não conforto material. Mas aí foi um outro processo. Mas no início, essa nakshatra tem, digamos assim, a linhagem, a descendência, de ser uma nakshatra que consegue mexer com grandes problemas, para trazer grandes, digamos assim, tesouros do fundo. Ainda que, mesmo que seja do fascista, isso não quer dizer que tudo seja tranquilinho o tempo todo. Como é, por exemplo, ele ensinando o programa, etc e tal. Bom, então, estamos quase chegando no nosso livro da Arade, The Divine Forces of Lunar Nakshatras, que a princípio é o melhor livro que eu li até agora. Tem um do Sanjay que eu ainda não li, mas em algum momento chegou lá. Esse livro daqui, da Komila, The Nakshatras Beyond the Stars, Beyond the Zodiac, é de onde eu tiro essa direction, que está south, e pelo que eu estou sacando, é sempre assim, norte, leste, sul, oeste, norte, sul, leste, oeste. Eu ainda estou meio que andando com isso. Mas, assim, esse livro da Komila, digo mais uma vez, ele é válido para quem quer ter uma primeira leitura, porque eles são, sei lá, umas quatro, cinco páginas por cada nakshatra. Dá para você saber alguma coisa, sem saber coisa demais, e ficar perdido no meio do caminho. Mas ele é, digamos assim, em ordem, ele deve ser o primeiro, depois do Préstor Verde, que já vem um negócio mais indiano balançando a cabeça. Aí, só depois que você quiser muito bater a cabeça na parede, aí você pega esse livro da Arade, porque aí, cara, tipo, o negócio fica. Altas revoluções. Bom, aí agora vamos chegar ao Devata em si, porque essa nakshatra é sobre o Devata, Aslesha, certo? O nome dessa nakshatra também era Aslesha, e não Aslesha, esse nome foi aos poucos mudando. E, basicamente, é importante dizer que, ao longo do tempo, foi se criando essa percepção de que existem dois tipos de energia de cobra. Um tipo de energia de cobra que leva você para cima, outro tipo de energia de cobra que leva você para baixo. Tem muita gente que quer relacionar isso à ideia da Kundalini. Mas, basicamente, existem formas de espiralar a tua energia, no sentido de levar a tua consciência da matéria para a parte, digamos assim, mais sutil, mais espiritual. Então, esses tipos de energias de serpentes são considerados tipos de energias de serpentes divinas, que fazem esse processo de transformação de uma maneira ascendente. E existem outras que fazem de uma maneira descendente, que são consideradas materialísticas, demoníacas, dependendo de onde você estiver lá. Aqui, a gente não vai entrar em toda a genealogia das serpentes. Mas, nesse livro, ele fala também alguma coisa daquela serpente avassuque que ficou no processo de, digamos assim, aparecer nosso amigo, que está nessa, digamos, enquadramento ainda um pouco com uma iluminação especial da Ambantari. e a avassuque, e também aparecem outras serpentes. A gente vai ficar mais relacionado ao processo do grande momento de destruição das serpentes, que ele tem diretamente a ver com as leixas, e a conotação menos demoníaca dessa nakshatra, menos, digamos assim, tudo de ruim, que é o que muitas vezes acontece na internet. Bom, então, antes disso, vale a pena explicar mais ou menos qual é a ideia do funcionamento da palavra Yágya. O Yágya é um processo, aonde você meio que conecta o elevador do mundo mais denso com o mundo mais sutil, e, através do fogo, alguma mensagem é mandada para o andar de cima, e o andar de cima meio que responde a esse chamado do fogo, como, por exemplo, a cerimônia da chuva dos índios norte-americanos, etc. Aí, o que acontece? A ideia é, basicamente, que o mundo sutil alimenta o mundo denso, e o mundo denso, de alguma forma, deve se reconectar com o mundo sutil, de uma forma a gerar um ciclo de maré. Desce a maré do divino, da base superior para a base inferior, aí sobe a maré do mundo mais denso, mais material, para o mundo divino, fazendo com que esse processo cíclico de energia, de consciência, possa ser retroalimentado. E esse é o papel dos Yágyas na cultura védica. É como se, modernamente, você gasta gasolina para ir para a praia, aí depois você tem que encher o tanque de novo para poder andar com o carro, aí você, de novo, vai para a gasolina, vai para a praia, aí depois você, digamos assim, recebe o dom da natureza, aí você, de novo, tem que, digamos assim, botar mais gasolina, mais prana no sistema, porque, senão, ele começa a ficar funcionando de uma maneira muito de baixa voltagem. A água chega com pouca pressão. Recentemente aqui estávamos com essa questão de baixa pressão. Mas aí, a ideia do Yágyas é fazer com que a consciência de volta, o prana retorne, para que tenha essa relação do que é chamado dos homens e dos devas, da energia de uma maneira mais densa para uma energia de uma forma menos densa. Mas aí já é um papo muito esotérico, vamos voltar para o Asleixo. Bom, aí, basicamente, tinha o Yágya, de um cara que estava muito pé da vida com todas as sárapas, todas as cobras da existência, porque tinha matado o pai. Não vamos entrar muito aqui no detalhe. Mas ele tinha feito um juramento de que ia destruir todas as serpentes da face da Terra. Não ia sobrar uma. Inclusive as mais celestiais, que, a princípio, ajudavam no processo de desenvolvimento da espiritualidade dos seres humanos. Aí, eu não vou, digamos assim, entrar em toda a genealogia, mas, basicamente, nasceu Asleixo, que era metade serpente, metade rushi. Ou seja, metade santo, metade sábio, metade qualquer coisa nesse sentido. Ok? Então, desde o início, o Asleixo foi, digamos assim, parido para uma função, que era evitar o pandemônio total desse tipo de frequência, que é uma frequência muito relacionada à transformação. E é uma energia muito, digamos assim, potencialmente caótica, se você sentar em cima dela sem saber de onde você está sentando. Aí, continuando. Antes disso, teve esse processo de juramento, de que ia querer matar todas as cobras, todas as serpentes. E, digamos assim, o divino em esferas sutis foi fazendo o nascimento do Asleixo. E o Asleixo, ele era meio Brahmin, ou seja, meio sacerdote, meio cobra. Porque o cara que estava fazendo esse águia, ele falou, olha, vai ter alguém aqui, um Brahmin, que vai vir, vai parar esse ritual. Só que o Brahmin, nesse momento, estava sendo pensado de uma maneira muito esquemática. Vai vir alguém com a figura lá, vestido assim, com a barba assada, não sei o que, etc. E tal, com o cajado assim. Então, uma das coisas que é importante dessa caracterização do Asleixo, é que para cumprir a função dele, e isso tem a ver com todas as sarpas, ele precisou mudar um pouco da forma. Então, a característica de mudança da forma, da mesma maneira como a serpente tira a casca, isso é um negócio que eu não sabia, fiquei sabendo bem recentemente, no período que ela tira a casca, ela precisa ficar em um lugar escuro, não só porque a pele está frágil, mas porque ela perde a visão. Eu não sei se ela perde visão para não sair, ou se é um processo, digamos assim. Mas o fato é que, nesse processo de transformação da forma, que é representado por perder a casca, para nascer uma outra casca, as coisas ali ficam um pouco confusas, ficam um pouco nubladas. E é preciso esperar o devido tempo para sair da toca de novo, quando esse processo de nova forma tiver sido assumido. Bom, aí, o Aslecha foi criado por um Rishi, que era um padre, um Brahmacharya, e ele foi educado diante de todos os mantras e rituais que eram necessários para seguir uma rotina e uma vida Brahmi. Só que, nesse momento que há, digamos, a grande queima das cobras, como é que é mais ou menos feito esse processo? No geral, tem o elemento fogo, no geral tem o elemento gui, que é uma coisa que mantém o fogo sem gerar muita fumaça, e tem um monte de erva, e tem um monte de mantra. Aí a gente está entrando na parte do Ayurveda, que é muito mais louca do que, digamos assim, a nossa sangue consciência ocidental, no geral, aceita. Que é o que a gente, no geral, chamaria de bruxaria, feitiçaria, etc. Mas dentro de uma linguagem um pouco mais aceitável, é a tal da magia branca. Tudo que a magia para destruir faz, de alguma forma, tem o outro lado. Tem o Gandalfri, tem o Saruman, que é para, um, fazer com que a vida se perpetue, e ela possa, digamos assim, servir mais ao divino. Você poderia chamar de uma magia mais sátvica. E a outra que é mais para comandar o mundo, e para, digamos, fazer com que ganhe poder, que é uma magia mais rajásica. Mas as duas existem. Existe também uma magia mais tamásica, que é só para destruir tudo. Mas essa daí não é muito, digamos assim, produtiva no médio prazo. Acaba e acabou. Então, basicamente, fica uma polarização entre um tipo de prática energética mais sátvica, mais voltada para o bem, e é normalmente associada à cor branca, porque tem todas as cores ali dentro, não faz extinção. Ou uma negra, ou escura, que é mais relacionada ao elemento de tamás, que é relacionada à falta de consciência, à falta de clareza, à falta de sol. Não é branco da pele, é branco da luz. Bom, então, basicamente, o que estava acontecendo? O Aslecha estava sendo treinado pelo pai dele, o Orish, e sabendo que ele ia ter uma função. Quando ele chega nesse Yagi, que estavam cantando os mantras, estavam queimando o gi, estavam botando as ervas, estavam cantando o mantra, estavam queimando os gi, estavam botando as ervas, estavam fazendo isso, numa dimensão absurda, e todo o elemento energético relacionado à serpente estava sendo mobilizado para esse lugar, para ser, digamos assim, consumido pelo fogo, aparece o Aslecha já, mas lá para o final, quando, digamos assim, quase geral já tinha morrido. Porque é como a ideia de você ligar um imã. Se você liga um imã, tudo que tem ferro, ele vai sendo atraído. Se esse imã vai aumentando a potência, ele vai ir atraindo. Se esse imã vai aumentando a potência, ele vai atraindo, vai atraindo, vai atraindo, vai atraindo. E a ideia desses rituais de Yagi é isso. Quanto mais forte você vai fazendo, mais aquela frequência vai aumentando o campo de potência dele, mais ele vai atraindo aquilo que é atraível por aquela frequência. Aí chegou o Aslecha, no ritual, e o rei fica muito impressionado com a figura do Aslecha, pela, digamos assim, presença dele, ou seja, ele já meio que nasceu para aquilo. E ele foi o único que foi capaz de encontrar, no meio da raiva daquele cara que estava querendo destruir todo mundo, uma certa possibilidade de estar ali. E quando ele chega, ele a princípio não pede nada, ele fica ali tranquilo. Ou seja, a Anaxatra de Aslecha tem muito essa noção do tempo de dar o bote. E quando ele finalmente está perto de terminar o ritual, aí sim o Aslecha pede a graça que ele tinha recebido, a bênção que ele tinha recebido, que é que naquele momento, naquele momento fosse parado o ritual, que fosse terminado a cerimônia, que isso evitasse a morte de todo mundo, e dois pontos muito importantes, que os brahmins não tivessem medos mais, eu estou muito pensando em inglês, anymore, mais das serpentes. Isso pode representar, talvez, um momento onde o yoga, tântrico, no sentido da prática mais shivaísta, e a prática bramínica mais vaixinava, conseguiram entrar em um ponto de conciliação, onde, dentro da prática bramínica, foi aceito como válido a presença do elemento da serpente, do elemento da transformação, mas, digamos assim, com intensidade de um veneno. Então, isso é uma visão mais antropológica da coisa. Mas, o que é importante é que, a partir desse momento, dentro do brahminismo, a ideia das serpentes como uma parte da, por exemplo, tem o templo Prarahu, eu já fui lá no sul da Índia, foi mal sorte, que é um negócio meio que só abre uma vez de quando em quando, para os ocidentais poderem entrar também, e lá você reverencia as serpentes como uma das forças divinas da natureza, e esse é o ponto fundamental para a gente, digamos assim, concluir esse aspecto. Todas as nakshatras, independente de quanto elas são xingadas, seja a mula, seja as leixas, seja a arra, seja o que seja, todas elas fazem parte da divina coleção de cartas, que são necessárias para a consciência se desenvolver. Como é que essa consciência se desenvolve? A partir da possibilidade de lidar com venenos profundos, através de algum tipo de novo veneno, para que um novo mundo, no caso, a gente vai entrar no período mais, no ciclo de nove mais tamas, que seja a densificação da matéria, possa existir. Para começar uma nova era, é preciso que alguém termine o anterior. E nesse sentido, a nakshatras de Avilecha vem muito com essa função de picar, ferroar, aquilo que precisa, digamos assim, ser morto, para que alguma coisa possa nascer a partir dali. Ok? Então, eu espero que vocês não tenham mais tanto, digamos assim, ódio, pavor, medo, receio, ai meu Deus, das leixas, da ára, a gente ainda vai chegar na mula também. Tem algumas que são assim, bem picantes, bem penetrantes, e bem, digamos assim, não muito delicadas. Mas a natureza também precisa, de vez em quando, ter um tsunami, de vez em quando, precisa ter um terremoto, de vez em quando, precisa ter atividade de transformação, extremamente intensas e transformadoras. Ok? Bom, grato aí por assistir. A gente agora vai para Magá. Namastê.